Conheça agora o mais conceitual lançamento da Carneiro de Melo. Carmel Design. Seu estilo de morar com bom gosto num projeto arrojado, dinâmico e inteligente. Com muito conforto, lazer e bem-estar para sua família. Carmel Design. A sua casa conceito, no seu melhor estilo de vida. Construtora Carneiro de Melo. Aqui, seu sonho é realidade.